Até do outro lado da ponte o Rafa pronto no Nauru, é ou não é? Daqui a pouco tem mais. Você já percebeu que está tendo tempestade no Rio? São os surfistas brasileiros que estão na cidade para o campeonato mundial. Nem mesmo a praia distante afastou os fãs de ir prestigiar os atletas. A reportagem é da Mônica Chagas. 36 atletas, tendo 14 brasileiros. Uma verdadeira tempestade no mar. Um show de manobras na água, rasgadas, floaters e aéreos feitos pelos melhores surfistas da atualidade na Praia de Grumari. Na Praia de Grumari eu nunca tinha surfado. É uma onda que é um pouco cheia, pesada, gorda. Essa é uma onda difícil de competir. Mas todos aqui que estão no tour estão preparados para isso. O Rio de Janeiro é a quarta etapa do Mundial, que começou na Austrália. E foi em Margaret River que o brazuca Ítalo Ferreira conseguiu ficar entre os primeiros colocados. Estou fazendo meu trabalho bem feito e as pessoas estão reconhecendo isso. Então eu fico muito feliz em saber que existem pessoas que acompanham meu trabalho e gostam. O campeonato foi transferido no início da semana para a reserva ambiental depois que a estrutura montada no pochinho da Barra da Tijuca foi destruída por uma ressaca. Mas a arena já foi refeita e as próximas baterias deverão acontecer no local que em 2015 teve recorde de público. Apesar de ser dia de semana, muita gente na praia para curtir o campeonato de surf. E o pessoal quer ficar bem perto dos atletas. Bem aqui onde eles abordam os surfistas. Querem tirar foto, pedir autógrafo. Tudo para registrar esse momento no Rio de Janeiro. O nome mais ouvido por aqui foi dele. Medina. Medina. O pequeno João Thiago ficou no colo da mãe para tentar chamar a atenção do astro da garotada. Medina. E quando Medina se aproximou da grade, foi difícil, apertado. Mas Joanzinho conseguiu a tão sonhada foto. Essa maneira calorosa e voraz dos brasileiros de abordar os surfistas chegou a ser citada em uma reportagem da Surfing Magazine. O campeão mundial de surf, Adriano de Souza, comentou sobre o assunto. A gente tem uma cultura, eles têm outras. E a gente aceita deles, né? Ao contrário, é o que não está acontecendo. A revista norte-americana fala também sobre a poluição na água e atletas que ficaram doentes por surfarem no Rio. A gente fica muito triste com isso, porque quando a gente sai do Brasil para ir para lá, é tudo muito certinho, a gente é muito bem recebido. E quando eles vêm para cá, essas coisas acontecem. Mas eu espero que essa história possa mudar um dia. No mundo, a poluição é um problema, inclusive no Rio. A segurança e o bem-estar do atleta são prioridades. Será que foram esses problemas que fizeram com que alguns atletas não viessem para o evento, como Mick Fanny e Kelly Slater? Eles alegaram motivos pessoais e a galera ficou decepcionada. Achei estranho, queria tanto ver com os caras, mas os caras não apareciam. Sempre legal ver a lenda do surf aqui na nossa casa, trazendo o nome dele para contribuir com o evento. Já o australiano Matt Wilkson não se importou muito com os amigos gringos e disse que nem quer saber a razão. Afinal, o que importa mesmo é que ele está aqui. De acordo com o gerente-geral da WSL América do Sul, nem mesmo a má reputação do país lá fora irá acabar com o campeonato no Brasil. O momento que o surf está vivendo no Brasil é único. Nós temos dois campeões mundiais, o Brasil tem a maior audiência na transmissão, webcast, tem o maior número de seguidores no Facebook, tem o maior número de seguidores no Instagram. É o país que mais baixou o aplicativo da WSL, ou seja, não tem a menor chance. É da energia da torcida verde e amarela que impulsiona nossos atletas a voarem mais alto. É o país que mais altíssimoвista que mais altíssimo texto não fazia. É o país que mais altíssimo texto não fazia.